Opa aí galera, beleza? Luquinha Gaminar novamente, hoje eu vim aqui jogar Forza Horizon 5 galera, sim! Forza Horizon 5, vamos ver aqui, vamos testar esse Supra, é, vamos lá, ai! Joguei o cara pra fora da pista, tem que jogar uns drips aqui? Ai! Vamos, vamos, tô chegando na outra pista, cheguei, sou novo aqui nesse jogo, né, cheguei hoje, olha que da hora, vamos ver essa lana, sem rio, eu tenho Forza 2, no metro vai com 60, e eu tô com o controle do PS, lá, No Forza 2 não tem como entrar lá, vamos ver, vamos, o que tem como? Nossa, muito bonito, vamos ver um, ui, ui, vamos testar, eu só tenho três carros, um Corvette, um DJ Olha o interior desse carro Velho, muito Da hora, coisa Horizon 5 Ai, oba Tô explorando o mapa Como sou novo, né Vou pegar outro estraginho Agora Agora Nossa, agora Vamos lá, minha jogadora Ai Pra isso eu vou ter que pegar meu carro Trocar de carro Olha, esse carro Cadê o que apareceu na tela Esse barulho ali Esse barulho ali atrás Não sei se você tá escutando É o meu pai Tá conversando Quero trocar de carro Aí Aí Parece que eu vou pegar meu jipe, né Tô na Ah, eu nasci aqui Era pra eu nascer na terra, né Mas tá bom Olha que puxada O monstro Ele vai Fazer rally Peraí, galera Já volto Com o meu sábio Ai, galera Voltei Só me arrumei aqui Não tem Não tem Testa Exige Só o novo Tomou um animal Não vai querer Deixar Passar E aí o cara te sobe. Não dá pra ver se ele tem que ficar. Não dá pra ver se ele. É isso, não dá pra ver se ele, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que eu estou fazendo? Vai galera Vamos lá Vou subir esse monte Agora Vamos lá 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 Vamos lá